O que fará viver Vê, não basta ir Voar, seguir O céu ao fim A pedra atrás Morte e engana Só fiquei Não me lembro de ti E só o rumor despeito Voz a sangue ao peito Lágrima que deito Sem voltar atrás Cresce e contamina Olha a luz A vida Que a final ensina Quebra Dobra a dor e entrega Amor sincero Onde há tantos Espero Já logo desespero É simples Tudo o que era viver Vão sentido Tente-se fortigo Sabe ser Vivo Fala-te ao Ouvir Imagens Todos Ninguém Tente vai parar Pergunta Fazer Saber Porquê Por isso Seguir Não basta ir Voar Seguir O céu Para o fim A perda Trai Morro De enganar A sorte De cair Não me lembra De ti É só o rumor despeito Rosa sangue Ao peito Lágrima De deito Sem voltar Atrás Cresce e contamina Pornando-nos A vida Que afinal Ensina Quebra Dobre a dor E entrega Amor sincero Onde há tanto Espero Cala o desespero É simples Tudo o que era Viver Um sentido Tente-se Por ti Sabe ser Vivido Fala-te ao Ouvido E Nades Tu